E aí, minha querida Enenzeira, meu querido Enenzeiro, vocês que estão aí se preparando e pedindo e usando a minha ajuda, é um enorme prazer para mim poder te ajudar. E aí eu te peço também a sua colaboração. Se você já é inscrito ou inscrita no canal, já deixa o seu joinha no vídeo, porque você sabe que vem coisa boa. Se ainda não é inscrito, se inscreva ao final e ative as notificações. Todo vídeo lançado você vai receber a notificação e assim você pode me ajudar a levar essa mensagem e a levar conhecimento para quantas pessoas você conseguir e que eu conseguir também. Faz parte da minha missão de vida isso, tá bom? Nós estamos aí resolvendo a prova de 2018 Enem e hoje nós vamos agora, nesse vídeo, trabalhar as questões 117 e 119 da prova 2018. Lembrando que eu estou usando a referência do caderno azul. Se o seu não é o caderno azul, faz um esforcinho, compara aí com a questão, tá bom? Bora lá então, olho na questão, olho vivo na questão que é muito importante agora. Olha só, questão 117, dá uma olhada no textinho, é grande? É grande. Vamos saltar? Olha, tem um esquema, tem. Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? Essa é a pergunta. Bom, linhagem de células, linhagens 1, 2, 3, 4 e 5. Tem diferenças entre essas linhagens? Tem. As diferenças basicamente estão nas organelas citadas na legenda. Mitocôndria, retículo rugoso, heterocromatina não é organela, na verdade isso é o DNA. E eucromatina também é o DNA. São DNAs, é o DNA, na verdade em condições, eles estão aí em condições diferentes. A heterocromatina é um DNA que está sempre condensado dentro do núcleo da célula, portanto, é um DNA inativo. E a eucromatina é um DNA descondensado no núcleo da célula, portanto, seria o DNA ativo. E nucleolo, que é a região de síntese de RNA ribossômico. Repara que o Enem é teórico. Vamos lembrar? Mitocôndria está envolvida com a energética, retículo endoplasmático rugoso produz proteínas de exportação. Mas beleza, até agora eu não sei o porquê que eu tenho que escolher uma linhagem. Vamos ver o texto então. Texto completo aqui. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Opa! Sintetizar RNA e proteína depende de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, retículo endoplasmático rugoso, a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com um metabolismo de síntese mais elevado dentre as cinco esquematizadas na figura. Ah, repara. Ele fala aqui que quem faz síntese tem um alto gasto energético. Aqui, ó. Processo dependente de energia. Então, quem tem metabolismo muito elevado, consequentemente, tem muito gasto de energia. Hormônio proteico. Proteína de exportação, quem produz é retículo rugoso. Então, essa é a primeira coisa. No entanto, eu tenho que juntar duas coisas. Retículo rugoso com grande oferta de energia. Ou seja, retículo rugoso e muita mitocôndria. Vamos olhar? Das linhagens. Qual tem retículo rugoso bem desenvolvido e muita mitocôndria? Bom, por retículo rugoso, seria a quatro, né? Com muita mitocôndria. Por quê que, ó? Quantidade de mitocôndria aqui tá igual, aqui tá igual e aqui tá igual. Então, é retículo rugoso que vai fazer a diferença. Fechou? Olha aí, ó. Duas características juntas. Vamos lá. Linhagem quatro, né? Batemos aí mais uma. Repara. Teoria na veia. Teoria na veia. Enem pede muita teoria. Tente ter a teoria na veia. Tá bom? Eu vou te ajudar. Nós vamos juntos. Tem muito vídeo já no meu canal. Você pode assistir. Tem muita coisa legal aí, tá? Vai lá assistir outros vídeos. Vou sempre deixando aí nos vídeos alguma indicação e tudo mais. Vamos lá agora. Questão 117. Nesse bloco, questão 119. Na sequência, é a que a gente vai corrigir. Olho, então, na questão 119. Ó, tá tudo aí. Agora, pra você treinar os seus olhos. Olha. Direto pra pergunta. O uso desses produtos pode auxiliar no controle da... Que os produtos? Controle de quê? Vamos lá? A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos. Opa! Então ele quer um produto que vá combater inseto pra controlar uma doença. O que que isso quer dizer? Um produto que combata um inseto que controla uma doença. E aí nós temos de olhar aqui no texto qual doença é transmitida por inseto. Vamos lembrar aqui rapidamente o que é que é um inseto? Inseto é um animal invertebrado do grupo dos artrópodes. Tem três parezinhas de patas, nesse caso. E vamos lá. Qual dessas doenças aí é transmitida por um inseto? Então, por um animalzinho do grupo dos artrópodes. Esquistossomose. Quem transmite esquistossomose? Quem transmite esquistossomose é o caramujo bionfalare. Então, um molusco, não é inseto. Leptospirose. Leptospirose tá muito associada à urina do rato. Tá fora. Não é inseto. Leishmaniose. Aquela doença lá dos cachorrinhos e que pega muita gente também. Quem transmite é isso? Um pernilonguinho, um inseto, que fica lá no chão normalmente, transmite o protozoário. Leishmania. Achamos nossa resposta. Letra C. Nem precisava das outras. Anceníase. É a lepra. Uma bacteriose. Como é que ela é transmitida? Contato íntimo, não sexual, prolongado com o doente. Isso é objeto de estudo, de aula de parasitose. E AIDS. AIDS. Quem causa AIDS é um vírus HIV. Uma das principais formas de transmissão no nosso meio é a relação sexual desprotegida, mas também por sangue, objetos contaminados, tudo isso aí pode também transmitir o HIV, vírus que causa AIDS. Minha dica pra você, pra esse tipo de questão, é, faça quadro comparativo. Doença, agente etiológico, mecanismo de transmissão. Isso é o que vai aparecer pra você no Enem. Eu tenho certeza que com um quadro desse você consegue fazer todas as questões que estão no Enem. Não vai ficar neurado em decorar sinal, sintoma, nada disso. Enem é característica da doença. É vírus, bactéria, protozoário, fungo. Beleza? Agente etiológico. Vírus, bactéria, protozoário, fungo. Mecanismo de transmissão. E muitas vezes vai pedir pra você prevenção. Se esse vídeo te agregou, eu já te pedi. Compartilha. Me ajuda. Ajuda a levar essa mensagem pra pessoas que, como você, querem mais. Valeu. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.